E aí rapaziada, tão por onde? Preciso trocar um papo com cês, né? Ontem foi minha pior versão Pra tocar no coração Oh gata, se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem redutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, ser ciumento e intertido Às vezes meio sozinho com minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá postando que tá na balada Já mostrou no stories, garrafa tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? Autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá Se quiser só ficar Só bandoleiro, coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá Se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração DJ Boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa dá dor, te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, pra que complicar Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, eu pulo na bala Do que que cê quebrou meu coração? Deixa cê roubou essa direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito A pôr do meu peito Eu tinha meus defeitos Não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Esse sorriso olhando Tem a pé de parada Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se não ia porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo de meus amores De meus amores Tô contendo de meus amores Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo de meus amores De meus amores Tô contendo de meus amores Então coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quebra a lua Mas o que cê quer mesmo é me encontrar E o jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Eu que não vou trocar minha paz Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Fudendo de novo Eles dizem que a vida é uma só Mas se não fosse eu te achava na outra vida E ainda que eu prefira ficar só Você é minha maior companhia preferida E a boa qual que é Vou dar um olhar com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê Na fila do pão Com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega, nega É que o sorriso não nega, não Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores DJ Boy DJ Boy Nossa visão